Quer um desse, quer? Quer um desse, bebê? É uma pessoa É Eu acho que tem um pedalzinho Depois quando tiver maiorzinho Aí tira esse aqui Aham Ah Quer um desse? Ei Quer um desse? E aí 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 Ela vai querer um mesinho dessa Pra ela sentar pra estudar Ela tá gostando E aí 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 Obrigado.